Então você quer me provar que isso que tá na sua mão são frutas, né? Você acha que eu sou trouxa? Sim! O quê? Quer dizer, sempre a primeira pergunta! Então prova! Se você me provar que isso são frutas e vegetais, você não apanha! Tá bom! Mas se você não conseguir provar, você apanha e tudo isso vai ser do Enzo! E a lapada vai ser seca! Eita! Vamos, comece! Tá! O que é isso? Chocolate! E o chocolate vem de onde? Do cacau! E cacau é o quê? Fruta! Viu? Tô comendo fruta! Não, mas... O que é isso? Bala! Bala de quê? De iogurte! Iogurte de? De morango! Morango é o quê? Uma fruta! Viu? Tô comendo fruta! Não, mas... Isso aqui é o quê? Iogurte! Iogurte de? De salada de frutas! Salada de frutas é feito de? Frutas! Viu? Tô comendo fruta! Não, mas... Isso aqui é o quê? Bolacha recheada! E tem recheio de que sabor? De coco! Coco é o quê? Fruta! Viu? Tô comendo fruta! Oh! Eu só segui as suas instruções! Você não mandou eu comer fruta porque era mais saudável? Oh! Raça absoluta! Lenda consciência!